Saindo da empresa, e hoje eu vou pra uma consulta E aí eu vou levar vocês, é a minha primeira consulta, gente Era pra ser segunda, só que não deu certo E aí vai ser hoje, quarta-feira Eu vou levar vocês E é isso, eu tô chegando bem aqui na esquina Tipo assim, muita gente trabalhando Tá dando vergonha Eu vou desligar e depois eu falo com vocês Na clínica, a clínica doutora é aqui Da doutora Odete, né Que tem, na verdade, vários doutores Que é tendo por aqui E eu vou entrar Ui, não dei um pouquinho Estou meio cansadinha, só um pouquinho também Só um pouquinho Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tomando esse sorvete aqui Tá Porque ele fez isso pra vocês A gente ficou com muita fome, tá muito gostoso Eu vou terminar de comer E depois eu converso melhor com vocês Bom, gente Eu parei aqui na praça Praça das Águas aqui da minha cidade E falar pra vocês que não deu certo De novo Segunda-feira eu tinha vindo E a doutora disse que tava agribada E não poderia vir Hoje vim de novo Ela disse que tava com muita febre Tipo assim, eu dei viagem perdida Gastei meu dinheiro Isso é muito chato Outra coisa É que agora eu tô vendo que eu tenho que pegar um Uber Ou então tá 11h e pouco Só que eu acho que eu não vou pegar hoje Eu acho que eu vou andar bastante Andar pra lá Pra ver se eu pego o ônibus Porque, sério Eu vou me quebrar todinha, né O Uber tá 12 reais Porque você tá muito cara E lotação lá no Paço Lotação é 4 reais aqui em Boa Vista E não para no meu terminal lotação Pelo menos todos os que Ontem, né Não parou nem um Então é isso, gente Acho que eu vou andando Eu vou andando E... Ai, meu cabelo E quando chegar por lá Eu filmo mais pra vocês Tipo assim que Boa Vista tá cheio de venezuelanos Tipo assim, claro Que tem uns que tipo Não fazem nada, né Mas tem outros que estão cortando Esse tipo de coisa Sem contar as pessoas Que já moram aqui Obviamente Então Dessevitei com medo Muito medo Pois é, gente Eu tô muito triste Porque eu pensei que Minha primeira consulta seria hoje, né Eu já tava triste Não, tava animada Segunda-feira eu tava feliz Me decepcionei Hoje também Que é a Praça das Águas Ai, gente É muito, muito chato Muito chato De verdade E é isso É... Eu vou indo Depois eu filmo mais pra vocês Que eu vou andar um pouquinho Depois Eu filmo mais pra vocês Gente, hoje já é Quinta-feira Isso E eu Vim pra minha consulta de novo Só que antes Eu passei aqui no Vox Tomou um milkshake Tipo assim Eu tô muito, muito à vontade Gente, eu fui pegar o meu milkshake Era o maltino Ai, agora ela tá fazendo E eu não gosto de o maltino Tipo, se eu gostar de ter Eu não gosto de gostar E aí eu só acho que Não sei o que pegar Eu fiquei com o meu milkshake Acho que eles faltaram Tipo assim, dois cobros Tipo, isso tá muito, muito bom Tô assistindo Tô gostando do filme Esse filme já passou 30 dias A mão ali Eu nem não tenho ideia legal Não dá pra vocês verem Eu não sei o nome dele Mas é bem legalzinho E é isso, gente Gente, agora eu tomei esse milkshake Comecei a tossir E tô indo aquele aqui na mão Tô brigando pra tomar com ele Que eu já tô enjoando Sério Mas eu vou tomar Que foi 11h50 E eu tenho que tomar E eu já tô chegando aqui na doutora Ali E é isso, gente Se Deus quiser, hoje vai dar tudo certo Que a gente veio testar hoje E é isso Gente, eu vim aqui no banheiro Pra fazer xixi no banheiro Eu achei bem arrumadinha Olha Porque tipo assim Cada 5 e 5 minutos Eu dou vontade no banheiro Então eu vim aqui Quero muito me consultar E eu espero muito que ela não venha E é isso A gente vai ficar aguardando E ver o que vai acontecer Quando foi a sua última menstruação? Foi mês passado Não, mês retrasado Mês retrasado Mês retrasado O dia Eu preciso do que eu tenho que saber Existe o paciente Existe o tipo de exame Que é no vaginal Que é só até 12 semanas 13 meses A minha informação Pra te perguntar Tá abaixo de 3 meses Tá Até com mês de 3 meses Tá Pra eu poder pedir o teu exame Entendeu? Tá bom Por isso que eu insisto Na data Pra saber Porque se for acima Aí o vaginal já não serve mais Entendeu? Aí tem que ser uma outra Outra ação A urspétrica Entendi Tá? Tá bom Por isso que eu preciso saber Quando você voltar Com todas as informações Nós vamos fazer Seu cartão de gestante Vão pesar Vão fazer Todas as avaliações Do pré-natal Hoje É a consulta informativa A consulta verdadeiramente Vai ser quando você voltar Tá? Eu já vou te pedir Todos os exames Caroline Com K Depois tem um Pê no meio Depois daqui Tá mentindo Então agora eu vou contar Pra vocês Como é que foi minha consulta A minha consulta Ela tinha sido marcada Pra segunda-feira Eu fui segunda-feira Só que aí a doutora Ligou dizendo que tava muito gripada E não podia ir Então minha consulta Foi remarcada Pra quarta-feira Quarta-feira eu fui Infelizmente também Gente Ela não foi A doutora não foi Não foi quarta-feira E aí foi remarcado Pra quinta E graças a Deus Quinta deu tudo certo Quinta-feira ela foi E eu me consultei Eu filmei um pouquinho Pra vocês lá Que eu acho que nem pode Ficar filmando Mas eu filmei Já pra vocês verem E aí ela falou Como ela disse Ela só fez pergunta Perguntou quando é que Quando é que veio Minha última menstruação Minha última menstruação Veio em maio Veio em maio Minha última menstruação E ela perguntou Ela ficou perguntando Se eu tava tomando vitamina Se eu tava já tomando ácido fólico Eu disse que não Que era a minha primeira consulta Ela só me fez perguntas E aí que ela me deu Me deu guias Ela me deu duas guias Pra fazer exame de sangue Que aí tá incluído HIV Vários outros exames Outra guia pra transvaginal Que eu vou fazer Antes de vocês me perguntarem Que eu acho que talvez Vão me perguntar Eu tenho um plano O meu plano é da Unimed Então assim O plano que eu tenho Graças a Deus Eu tenho esse plano Então vai cobrir tudo Todas as minhas consultas Meus pré-natal Vai cobrir Tudo que eu precisar Cobrir desde Da hora do pré-natal Até o parto Graças a Deus Então Isso foi muito bom Sério Graças a Deus Que eu tinha esse plano Então eu tenho um plano de saúde E aí que ela me deu Essa guia Pra me levar lá Na Unimed A Unimed Fica perto do consultório Lá do consultório Onde ela trabalha Então Saindo de lá Eu já fui lá pra Unimed Peguei a autorização Voltei lá Porque ela tinha esquecido De acarimbar e assinar Depois voltei de novo Pra Unimed E aí que sexta-feira Eu tirei o sangue Tirei meu sanguezinho Sexta-feira Hoje é sábado Gente Tô filmando aqui Só pra dar uma explicação Pra vocês Porque eu acabei chegando Assim bem cansada E aí nem acabei falando nada E aí que ela também me passou É vitaminas E Uma caixinha de ácido fólico Essas vitaminas aqui Ela é da Regenes É a amostra grátis Que ela me deu Vou mostrar pra vocês Como é que é Pra eu tomar Uma vez por dia Essa caixinha aqui Tá aqui Mas Aqui mas Eu abri a outra Cadê qual é a outra Que eu tô tomando Acho que é essa Cadê que eu tô tomando Aqui Já tomei dois Um ontem e um hoje Um sexta e outro sábado É Esse daqui também É o ácido fólico Eu tomei um ontem E eu vou tomar um hoje À tarde E aí que ela também passou Um outro remédio Só que eu tenho que comprar Gente Eu ainda nem comprei Acabou amassando Esse remédio que é Não sei Dramin Que ela descreve pra me tomar Em seis em seis horas Esse daqui Eu acabei amassando A coisa da doutora Ela descreve pra tomar Em seis Em seis horas Então foi basicamente isso Tirei já o sangue E aí que Tem alguns exames Que tem que ir pra fora Então vai demorar De oito a dez dias Pra pegar Sobre a endovagina A doutora falou A doutora Ela vai fazer uma cirurgia Então ela não vai passar Um dia sem atender Uma cirurgia Nos olhos de catarata Alguma coisa assim Fazer a minha endovagina Vai ser um doutor Ele Ele Na verdade ele trabalhava Ele estava no E trabalhava Pela Unimed Só que aí ele cancelou E agora ele vai voltar de novo E aí que A secretária Da minha médica Ela tem que Pegar uma autorização Pra mandar lá pra Unimed Pra autorizar ele a voltar Mas aí É de certeza Que eu vou fazer com ele A secretária disse Que vai me ligar Quarta-feira Lá pra quarta-feira Pra mim poder Fazer a endovaginal Pra saber De quanto tempo que eu tô Então foi isso Ela deu A doutora deu o encaminhamento Pra mim fazer a endovaginal Que era Aí eu tinha que levar Na Unimed Pra Unimed Autorizar E Ela me deu a guia Na verdade Aí ela me deu Mais duas guias Pra fazer o exame de sangue Lá tem HIV Tem um monte de coisa Gente eu não entendi muito bem Porque eu não entendi muito bem A letra da doutora E aí que eu já fiz o exame de sangue É E é isso gente Outra coisinha Gente muito fofa Que aconteceu Eu ganhei o primeiro Presentinho Do meu bebezinho Se é uma menina Se é um menino Muito fofa Gente a primeira roupinha Olha Olha que coisa mais linda Desse mundo Mãezinha Deixa eu colocar aqui Assim Olha Mãezinha que coisa mais linda Desse mundo Gente é muito linda É um boyzinho Que fala Nem eu sei Mas é muito lindo Eu ganhei da filha da minha madrasta Gente que coisa mais fofa Olha a RN Então Meu namorado falou assim Ah mas vai demorar pra usar Não é pra recém-nascida Eu acho que ele pensa Que vai nascer bem pequenininho Olha que coisa mais fofinha Gente Muito linda A primeira roupinha Eu fiquei muito feliz A filha da minha madrasta Veio aqui Quinta-feira E me deu Quinta-feira Muito fofo Né gente Lá me deu dentro Dessa caixinha aqui Veio com sabonetinho Gente Fiquei muito muito feliz Sabe Ai Chego Eu fico imaginando A primeira roupinha Cara Ela falou que Ela comprou cinza Porque ela não sabe Se é menino ou menina A gente não sabe Ai gente Muito muito fofo Sério Olha É muito amor Por essa roupinha Sério Acho que vai ficar muito lindo No meu bebezinho Outra coisa também Que eu quero falar Gente É sobre o pai Do meu bebê Tá Uma coisa que eu quero falar muito Porque tem muita gente comentando Muita gente pedindo Pra mostrar ele Só que assim Gente Ele não gosta de aparecer Então eu tenho que respeitar Isso dele Entendeu Só que assim Em algum vídeo ou outro Ele pode aparecer Né Eu tô tentando convencer Gente Mas não é fácil não É Muita gente Tá chegando no canal Tá vendo meus vlogs anteriores E Tá perguntando Falando Que aquele Aquele menino que aparece nos vídeos É o pai Não sei o que Que foi Deixa o gatinho também aqui E Não Não é ele Tá Eu queria falar isso pra vocês Não é ele Ele é É o meu ex-namorado Terminamos Namorando uma outra pessoa Então Ele não é o pai do meu filho É E é isso Que eu quero esclarecer Tá bom Porque muita gente Tá em dúvida Muita gente Tá falando Ah Não sei o que Ele é o pai Aparecer pra vocês Esse menino que tá Que aparece aí nos vídeos Não é o pai do meu bebê Tô namorando uma outra pessoa E assim gente Eu não apaguei esses vídeos Nem nada disso Porque tipo assim Eu acho que não tem nada a ver Sabe É Namorei com ele Por um bom tempo Com o meu ex-namorado Sabe Acabou Mas assim Não tenho raiva Não tenho Sabe Não tem Pra que Tem motivo de raiva Ai meu Deus Se eu apagar esses vídeos Não Se um dia eu quiser Eu posso apagar Mas eu não apago Porque tipo assim Foi um dos primeiros vídeos Assim que eu gravei Aqui no canal Mostrando a minha rotina Eu ainda estudava Então Eu deixo aí no canal Então é só pra esclarecer Tá gente E eu vou convencer O meu namorado De aparecer nos vídeos Porque tipo assim Ele não gosta de aparecer Mas eu vou convencer Gente Hoje é sábado Então eu tô gravando Hoje no sábado Porque Quinta-feira eu cheguei E aí meu pai veio aqui A filha da minha madrasta Deu meus presentinhos E aí E ontem eu cheguei super cansada Peguei o ônibus super tarde Então nem deu tempo De eu gravar E eu tô gravando hoje Acabei de chegar do trabalho Meu namorado ainda não chegou Ele trabalha também Ele ainda não chegou Ele vai chegar Acho que daqui a pouco Ele ainda vai passar Num lugar pra comprar Uma marmita pra gente E é isso gente Que ele sai mais tarde do trabalho Hoje sai em 12h30 Ou uma hora Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Então se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Sugestor de vídeo Deixe aqui embaixo Tá bom Então é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau